Outra coisa, meu cortisol era pra tá menos de 10, tá 25. Bom dia, flor do... Manda um beijo, pessoal. Pessoal. Pode apertar. Pode apertar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já acordei com roupa de treino, mas confesso que acho que eu não vou fazer nada. Ah, não é possível. É possível, tudo é possível, sabe, Zé? É possível. Preguiça, vai ter uma preguiça. Precisava de um pré-treino, precisava de alguma coisa, sabe, tipo... Você veio passear na Silvinha hoje, foi? Nossa, Zé, mas tudo amarelo. Muda aí pra câmera. Fala um oi. Neném, o neném. É do neném, mas o neném vai andar agora na Silvinha. Você fica nesse aí? Maria, a flor aqui. Ó, o popó. Gente, é um dinossauro. Matilda, olha o tamanho. Cuidado que a Matilda tá solta, viu? Ó, olha lá. Matilda! Quer lavar? Quer lavar o cabelo? Toma. Ela com ela, ela tem que estacar. Quer lavar o cabelo? Quer fazer um tratamento? Vamos para secar isso daqui também, né? Não, Maria, foi para a escola? Aham. Ao dedo. Pronto. Oi, mamãe. Oi, amor. Oi, princesa. Mamãe, tchau. Tchau. Você já tá indo? Você tá indo? Aham, mas eu tô falando com você. Pra onde você tá indo? Papai. Você tá indo com o papai? Flor, ela tá entrando pra ali, você dá as grandes mentirosas, viu? Vai ter ela nem aqui, tá? Que cor que você pintou sua unha? Aham, mas você tá falando com você. Que cor que você pintou a unha? Hein? Ai. É, meu primeiro dia sem café. Eu tô bem estressada. Tipo, bem estressada mesmo. E olha o brilho desse cabelo, gente. Perfeição, tá? Define. O Augusto arrasa muito. Vou até deixar o arroba dele aqui. Eu indico quem for de Goiânia e até ele. Olha ele lá, ó. Vai postar, né, Augusto? Eu vou postar a noite. Tá, então, ó. Vou deixar o arroba dele aqui pra vocês irem lá. Que ele vai postar essa hidratação que ele fez em mim. Pra vocês fazerem em casa também. Recomendo vocês irem até ele. Mas eu entendo que tem muitas seguidoras que não é de Goiânia. Mas aí ele sempre posta lá pra vocês fazerem em casa. Tá? Então, tá lá. E para o dia de hoje, peço um pouco de paciência pra vocês. Porque eu tô muito lerda, gente. Cara. Véi. Ai, Virginia, por que você teve que parar de tomar café? Porque eu tô muito estressada. E café me acelera. Café. Chocolate. Para tudo isso, gente. Tudo isso. Meu cortisol tá super elevado. E aí eu peço um pouco de paciência pra vocês. Porque hoje realmente... Hoje realmente... Eu e nada tá a mesma coisa. Tá tipo assim, ó. Eu e nada. A mesma coisa. O café descafeinado pode. Mas eu tenho que comprar... A cápsula do café descafeinado. Eu ainda não comprei. Dá carinho às oi? Oi. Dá carinho? Não. Não. Cuspir não. Carinho. Não? Isso. Chama a zoe. Oi. Eu e... Kiko. Oi. Oi. Kiko. 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 O que você quer, amor? Kiko. Hã? Kiko. 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 Gente, o que é Kiko? Kiko. 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 Vai, Zui. Vai lá. Vai lá. No dedo. Vem na Flo-Flo. Vem na Flo-Flo. Ah, vem na Flo-Flo. Vai, Zouzó. Dois. Zui. Um e dois. Vem na Flo-Flo. Vem na Flo-Flo. Vai na Flo-Flo, Zui. Vai. Vai na Flo-Flo. Vem na Flo. Vai. Pega a Flo-Flo. Vai. Bruto. Bruto. Vem, vem. Vem, dois. Vem, dois. Vem, dois. Vem, dois. Vem, dois. Você não consegue, Flo. Vem, dois. E assim, não posso me estressar, né? Eu realmente não posso me estressar. Tô grávida. E eu tô pedindo adeus, sabe? Sabedoria. Paciência. E eu preciso bastante, sabe, gente? Porque a gente faz uma ação dessa com uma empresa que se diz até então com competência, né? Enfim, é a Brascap, Brasilcap, Banco do Brasil. E toda vez que a gente posta o site, ele cai, né? Impossibilitando vocês de participar. E vocês tendo uma frustração, né? Então, assim, eu peço desculpa do fundo do meu coração por essa frustração, né? Que acaba que a gente gera uma expectativa e aí quando vocês entram no site, o site não tá no ar. E eu não sei mais o que fazer, sabe? Não sei mais. Fico indignada. Tem que começar, meu ansiolítico mesmo. A médica falou que era pra manter a calma sem remédio. Mas vou ter que começar. Vou ter que começar. A gente vai ter que começar.